Pois muito bem, olha aí, mais uma torre de áudio, top essa daqui, hein, da Mondial, bacaníssimo. Bom, velho, aquela coisa, né, a gente fica com saudade de poder, quem sabe aí, ver de novo mini systems voltando pro mercado, a gente adora, eu mesmo adoro esse tipo de aparelhagem, mas não tem jeito, né, o mercado realmente se rendeu às torres de áudio, isso aqui é a moda do momento, bom, para esse vídeo aqui será o unboxing da CM15, da Mondial, ou como a própria Mondial gosta de colocar nomes bem grandes, Connect Mega Sound 2, é uma caixa multiuso, uma caixa amplificada de som, Bluetooth, FM, enfim, tem mais algumas funções bem legais, a caixa é grande, porque esse produto parece ser potente, bora abrir, a galera gosta quando os meus gatos costumam aparecer, né, perambular durante as gravações aqui, bom, o Abel tá ali, ó, quietinho, eita porra, vamos ver o que a Mondial fornece aqui, de acessórios, bom, temos a tomada, claro, e vem um cabinho auxiliar, de um lado P2 e do outro RCA, nem a pau que eu vou conseguir tirar com uma mão só, a bicha é pesada, velho, caraca, olha só, bonitona, hein, sério, gostei mesmo, ela tem uma certa imponência, ela é grande, só pra ter uma ideia aqui, mais ou menos, né, da altura dela em relação ao chão, eu diria que é mais ou menos uns 96 centímetros de altura, quase um metro, velho, essa frente realmente é muito bonita, aqui em cima, o logo da Mondial, isso é uma novidade, né, bom, eu reparei numa coisa aqui que já me agrada muito, deixa eu pegar aqui uma luz mais perto, tá vendo aqui, ó, aqui está um dos tweeters, ou melhor, é o único tweeter que tem nessa torre de som, por quê? Aqui é enfeite, aqui embaixo também é enfeite, e aqui é enfeite, é uma coisa que me irritava bastante, cara, nos anos 2000, quando alguns fabricantes de mini system colocavam o que a gente chamava de falso tweeter, né, na boa, velho, eu acho que ficaria muito mais honesto se a Mondial colocasse um design aonde acomodasse direito esse tweeter aqui, porque dessa forma, dá a entender que eu tenho quatro tweeters, mas não é, é meramente estético, ponto negativo pra Mondial. Pelo menos esse cara está mostrando aqui duas woofers, pela minha mão aqui, dá pra ver que realmente essas duas woofers, elas são grandes. E olha que interessante, rola tipo um brilho, né, no cone, parece um glitter, não sei, não é feio, até que achei interessante, vai ver que isso aqui é pra ajudar a brilhar, né, a capturar melhor o feixe de luz do LED que vai iluminar esse alto-falante aqui, deve ser isso. E aí tentando enxergar, deixa eu pegar a luz aqui de um outro ângulo, olha lá, dá pra, conseguem ver? Ah, muito bem, ó, é um cone seco, é porque de fato são alto-falantes do tipo woofer, né, não são subwoofers, esses falantes aqui não emanam subgraves, vão emanar apenas os sons graves e os sons médios. Como sempre, é a proposta principal de uma caixa amplificada, né, a intenção é ter volume, ter potência no áudio, e com isso ele acaba não entregando tanto grave. E já que eu falei em potência, tá aqui o adesivo colado aqui nessa grade, né, entregando a potência que diz ter, que são 1000 watts RMS. Os woofers são protegidos por uma tela metálica, legal, né? Isso aqui é muito bacana pra proteger alto-falante, é importante sim. E aqui no meio ele tem esses espaços, né, que vão funcionar como uma espécie de dutagem, né, ou seja, mesmo que seja uma woofer, ainda assim haverá reverberação do alto-falante, e aqui pode então deslocar com mais facilidade o fluxo de ar. Mesmo que sejam falsos tweeters, né, ainda assim eu gostei desse design frontal, ela é muito bonita. O corpo em si é todo em plástico, mas é legal ter uma texturinha aqui imitando alguma coisa, tipo um couro, não sei. É legal sim. Puxando aqui a lateral, vamos ver. Na verdade os dois lados, né, as duas laterais tem essa alça de transporte aqui. Tem essa aqui do lado direito e tem outra aqui, ó, do lado esquerdo. Pra você transportar a caixa de forma horizontal, pegando ela assim, ó, tá vendo? E aí, se liga, dos dois lados, essas duas empunhaduras tem essas saliências aqui, que eu acredito que é pra acomodar a caixa deitada. Olha lá, eu acho que eu tô conseguindo, tá vendo? Ela fica bem apoiada, embora não sei se ela foi mesmo feita pra operar nessa posição também. Apesar que a ideia de espalhar o som, de novo, né, como ele vai ter só um tweeter, né, vai ficar estranho o tweeter aqui só de um lado. Mas eu não vejo problemas em operar a caixa desse jeito. Porém, como o tweeter tá aqui em cima, então o ideal é que ela fique assim, na vertical. Essa aqui é a visão da parte traseira da CM15. Aqui no centro ficam os comandos principais. Aqui está o display digital, onde vai marcar aqui o tempo da música, faixa, musical e tudo mais. O botão modo pra trocar entre as funções, avançar, retroceder, playback, pause, botão de repeat e o botão que ativa a prioridade do microfone. Procurei no manual, não achei, também aqui não fala nada de funções de passar de pasta. Não sei se esse cara aqui é capaz de passar pasta, hein, eu vou testar já já. No slot para pendrive e cartão micro SD. Aqui é uma antena externa, pra você, enfim, ela é retrátil, olha lá. Pra poder pegar melhor a sintonia de rádios FM. O CM15 não sintoniza rádios AM. Duas conexões P10 para microfones, microfone 1, microfone 2. Uma terceira entrada P10, pra você conectar aqui um instrumento. Uma entrada auxiliar, para conectar dispositivos de áudio. E uma saída de áudio auxiliar. Isso aqui é legal, você pode conectar esse sistema, o CM15, a outro micro system, a outra torre de outra marca. Ou da mesma marca também, você que sabe, pra poder ampliar a potência do som. Isso aqui é bacana, são dois conectores de energia pra você conectar, ligar, né. Uma bateria externa, caso onde você esteja não tenha uma tomada, você vai ter então uma segunda opção de energia. O plug da tomada, que tá indicando que é bivolt, maravilha. Uma chave para ligar ou desligar o aparelho. E aqui uma chave que liga e desliga os LEDs. E aqui alguns potenciômetros, né. Alguns bastante até, se for ver. Nesse aqui, controlamos o volume da guitarra ou do instrumento musical conectado, né, via P10, claro. Aqui, o controle de volume dos microfones, o controle de eco dos microfones, controle do nível de graves, nível de agudos. E claro, o volume principal. Aqui, nesses parafusos, na verdade, é o compartimento onde se guarda a bateria. Música E aqui embaixo, rodinhas para transporte. E na parte de cima, ele tem mais uma empunhadura. Ele não tem aquelas hastes retráteis, né. Também acho que não precisa. O aparelho é tão alto, né, ele tem quase um metro. Dá para carregar ele desse jeito. Embora o design seja até que legal da torre, ela tem alguns pequenos probleminhas. Por exemplo, aqui na junção das peças, né, eu sinto rebarbas. Quer dizer, a forma, né, o molde que vai dar origem à peça plástica, não faz o corte muito bem feito. Nada absurdo que você vai olhar assim. Nossa, estou vendo aqui uma falha horrível. Mas, tem outras marcas do mercado que ao fazer as suas caixas amplificadas, né, Toma esse cuidado de ter esse carinho no recorte das peças. Ok, vamos ligar para ver. De cara, ele cai aqui na função Bluetooth. E aí, no botão modo, eu troco entre as funções. Ah, isso aqui é legal, ó. Quando eu consigo pular o espectro do FM de forma manual. Aí tem auxiliar e volta para o Bluetooth. Uma coisa que eu vejo acontecendo em algumas caixas amplificadas É esse barulhinho chato, cara. Se liga. O aterramento, né, do circuito interno dessa caixa aqui da Mondia não é muito eficiente. Mesmo que ele esteja executando nada e o volume lá atrás está no mínimo, ainda há essa interferência. Está vendo só? Eu acho isso meio chato. Aí eu liguei aqui a chave das luzes LED. Deixa eu ver aqui. É, realmente, ó, a pintura do cone favorece uma absorção da luz e aí dá um efeito até que legal. Não sei se ele fica piscando conforme o ritmo da música. Eu vou descobrir já já. Quando eu coloco o pendrive, automaticamente ele faz a leitura e começa, então, a reprodução das faixas musicais. Ok, beleza. Usando aqui os botões de avanço, ok, eu vou, então, trocando de faixa em faixa dentro das pastas. Tá, mas e aí? Como é que faz para trocar de pasta? Será que ele tem a função? Ele tem sim. Que bom, né? Aqui, ó, aperta, segura, olha lá, folder 2. Trocou para a pasta 2. Ó, vamos de novo. Aperta, segura, folder 3. Aperta, segura, folder 4. Para voltar, mesmo esquema, aperta, segura, olha lá, folder 3. Agora, pelo que eu entendi, esse aparelho, esses comandos aqui, não dão aquela função de avanço rápido do tempo da música, né? Que é quando você aperta o botão de, enfim, de próximo, aperta e segura. Mas tudo bem, eu acho que eu prefiro ter essa função de pasta, trocando pasta, do que tentar avançar o tempo da música aqui, muito mais útil. Boa, Mondial. É, e já dá para ver que não tem um sistema rítmico de luzes. As luzes apenas ficam piscando de uma forma aleatória, sem sentido nenhum. Eu, particularmente, eu não gosto, quer dizer, eu não tenho nada contra as luzes que piscam. O que eu não gosto é quando as luzes piscam sem ritmo. Ah, cara, já que vai colocar as luzes para poder ficar acendendo e animando a festinha do som, por que não colocar uma forma de poder piscar ou acender acompanhando o ritmo da música? Mas ok, tá bom, pelo menos tem alguma coisa para animar, não chega a ser de todo feio. Eu achei até que bonito a forma que as luzes iluminam os alto-falantes, é bem uniforme, mas se você não gosta, é só desligar. O equalizador da CM15, vocês viram, né, é bem simples, ele vai ter apenas o agudo e o grave, mas é bem eficiente. Nesse momento, ela está tocando a música com os graves e agudos zerados, no mínimo. Então está bem flat, está bem de boa. Agora, quando eu aumento aqui, deixa eu ver, eu vou aumentar agora no máximo os agudos. Ouve. Percebe? O Twitter, embora é um só, ele faz um bom trabalho. Vou tirar o agudo de novo, vou reduzir para o mínimo e vou tentar aumentar os graves no máximo. É, a caixa aqui, embora são duas woofers, né, eu falei que não entrega o subgrave, mas está entregando aqui um grave bem legal, cara, bem interessante, forte, na verdade. É que, por isso, eu não me entendo, é volume, lógico, né, eu não quero que o YouTube detecte essa música aqui para não dar um strike nesse meu vídeo. Mas, até o momento, está bem legal, está bem, está bem relativo aqui, eu quero poder dar um grau já já nesse carro aqui. E o microfone? Já liguei, está conectado. Vou, então, ativar ele aqui. Muito bem. E agora podemos ouvir o áudio da CM15 emanando a voz do André Fontes. Aqui é o controle de volume, deixa eu aumentar aqui, para eu ter uma ideia, olha lá, fica mais potente. Muito bom. Eu tenho que deixar o microfone bem perto da boca, ele não tem uma potência interessante na captura aqui. Mas, uma vez que está pertinho aqui da boca, olha lá, agora estou aumentando, está quase no máximo, pronto, está no máximo o microfone. E é legal também que tem um bom controle, uma boa blindagem, né, quase não dá, melhor, não dá microfonia, está vendo? Eu estou bem pertinho da caixa. Isso é muito bom, cara, já vi caixas da Mondial, da Unvox, já vi caixas da Multilaser, dando microfonia nervoso, cara. E aqui está muito bom. Agora, vamos testar, cadê o controle de eco? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume, deixa eu ver aqui, estou aumentando o eco, consegue perceber o reverb? Olha lá. Ah, muito bem, tem bastante eco, estou colocando mais eco, mais eco, mais eco, pronto. Estou no limite do reverb. Legal, né? Vocês já sabem que eu não sou muito foda de eco, mas quem gosta, que curte, está disponível, vou diminuir e beleza. Eu estou aqui testando aquele botão na prioridade do microfone e não acontece nada, cara. É assim, quando você ativa essa função, ele deveria baixar o volume da música quando ele detecta o sinal de um microfone. Eu vou ligar agora, está ligado, e eu não vi diferença nenhuma na minha voz e nem no volume da música. Vou desligar, continuo sem perceber diferença nenhuma no áudio, liguei de novo. Eu não sei como é que é, cara, não sei se é muito sutil, mas eu não percebi nenhuma diferença na função de prioridade do microfone na CM15. O importante é que ela não perde o brilho das brincadeiras em karaokê, né? Já que está no microfone e ela tem um excelente som, dá para brincar aí nas festinhas na sua casa de boa. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Que vai embora, que vai embora, que vai embora, Camila, Camila. Mas o ódio segue, você não percebe, mas o ódio cega. Mas o ódio segue, você não percebe, mas o ódio vai embora, que vai embora, que vai embora, que vai embora. Mas o ódio segue, você não percebe, mas o ódio vai embora, que vai embora, que vai embora, que vai embora. Mas o ódio segue, você não percebe, mas o ódio vai embora, que vai embora, que vai embora. Mas o ódio segue, você não percebe, mas o ódio vai embora, que 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 vai embora. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.